Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje eu vou mostrar um site muito interessante, se chama logomacre.com. Esse site é muito interessante porque possui muitas funcionalidades gratuitas e uma delas é desenvolver logotipo de forma muito simples, é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Fica até o fim do vídeo, quando você precisar de um logo, você vai lembrar desse vídeo, ele é muito legal, esse site é sensacional. Vai na descrição para baixar um monte de suporte, para baixar o logo que a gente vai desenvolver aqui e bora para a tela. Poxa, Everton, como assim desenvolver um logo, um logotipo? Imagina que você vai abrir uma empresa, um time de futebol, uma associação, um motoclube, seja lá o que for, você vai precisar de um logotipo, geralmente precisa. Vai ser uma imagem que vai representar essa sua empresa, sua associação, seu grupo. O logotipo é muito interessante, mas não é tão fácil de fazer sozinho. Geralmente a gente manda alguém fazer e não é barato para fazer algo muito legal. Esse site aqui é muito interessante porque ele possibilita fazer logos com uma qualidade interessante e de forma totalmente grátis. É claro que algumas funcionalidades você pode ter que pagar. Se você quiser em alta resolução, você tem que pagar o plano aqui deles, mas em baixa resolução já fica muito legal e eu vou mostrar. Então, como funciona o site? Quando você entra aqui nessa tela, você tem uma paleta de cores aqui nessa parte. Muito fácil de utilizar, eu já vou mostrar. Você também pode mexer aqui na opacidade, que é a transparência aí do que você estiver mexendo. Aqui na esquerda, você tem várias possibilidades aqui, texto, shapes, várias coisas interessantes. Eu vou mostrar como que eu gosto de mexer nesse site. Quando você vem aqui nessa barra de pesquisa, abstract, basta você clicar na barra de pesquisa e olha o que acontece. Além de aparecer vários objetos automaticamente, aparecem várias categorias. Abstract, shapes, nature, silly, multicolor, sketches, decorative, badges. Uma coisa importante para falar desse site é que ele trata tudo em inglês. Então, você precisa fazer as pesquisas em inglês. Então, você pode vir aqui na pesquisa, por exemplo, digitar. E olha o que vai acontecer. Ele vai me trazer muitas possibilidades de carro. Além de fazer logotipo, esse site também é procurado para utilizar como ícones. O pessoal do Power BI, por exemplo, utiliza muito esse site, porque você pode utilizar ícones. Imagina que você precisa lá de um botão Home para o seu projeto no Power BI. Você vai colocar aqui, Home. Eu tenho várias possibilidades aqui para criar ícones. E quando eu baixo essa imagem, ela vai como PNG. Isso é sensacional. Vamos supor que eu não escolhi nada aqui. Como que eu volto para a tela de desenho? Aqui, Back to Canvas. Aí, quando eu clico aqui, eu volto para a minha tela em branco. Vamos supor que nós abrimos um clube de futebol. E a gente precisa criar o logo desse time. Como que nós vamos fazer isso? Eu venho aqui na barra de pesquisa. Eu vou posicionar o cursor e eu venho nessa categoria aqui, ó. Badges. Badges em inglês é escudos, né? Então, eu venho aqui. Olha que interessante. Eu tenho vários escudos sugeridos para eu começar o meu projeto. Então, eu vou procurar aqui, ó. Por exemplo, eu vou escolher esse redondo aqui. Achei bem legal. Quando eu clico na opção, ele vai direto para a minha tela. Eu posso aumentar aqui, ó. Deixar o meu escudo um pouco maior. Se eu quiser mudar a cor desse escudo, olha como é fácil. Eu posso vir aqui. Venho na paleta de cores e basta eu arrastar aqui, ó. Olha como é fácil mudar de cor. Se você tiver um código de uma cor exata, você pode utilizar aqui também. Eu vou mostrar isso em um outro vídeo. Basta você clicar aqui na parte de baixo, ó. Duas vezes. E cola o código. Então, você pode trabalhar com cores exatas. Isso é muito legal. Para esse time aqui, nós vamos trabalhar mais ou menos nessa cor aqui, ó. Que eu acho bem legal. Um azul bem forte, mas próximo do roxo. Agora eu preciso de algum objeto para colocar no meio desse escudo aqui. Eu vou procurar onde? Volto aqui na pesquisa. Vou tirar badges. Eu venho aqui em shapes, por exemplo, para ver o que a gente tem. Ó, dentro de shapes eu tenho várias formas interessantes. Poderia utilizar aqui também para compor o meu escudo, compor o meu projeto. Mas eu não estou achando nada legal. Eu vou voltar aqui nessa opção de badges para ver se eu tenho alguma coisa para pôr dentro desse primeiro objeto que eu escolhi. Olha só, bem a cara de futebol mesmo, esse tipo de escudo aqui, ó. Você pode descer. Tem muitas opções. O próximo objeto do meu escudo eu vou escolher este aqui, ó. Tá vendo? Vamos clicar na tela. Olha o que vai acontecer. Ele vai surgir aqui. Então eu posso colocar ele no meio. Ele tem aquelas travinhas, né, para te ajudar a centralizar. É bem interessante esse site, ó. Funciona muito bem. Olha como está tomando cor para o nosso escudo. Eu também vou mexer na cor para ele ficar conversando, né, com o meu projeto. Pode ser um azul mais escuro. Vamos nessa aqui por enquanto. Vamos imaginar que eu quero pôr uma estrela no meio desse logo. Será que dá para fazer? Você pode fazer pesquisa também. Lembrando que é tudo em inglês. Então você não vai colocar estrelas. Você vai colocar Star. Dou Enter. Vamos ver se eu tenho alguma estrela aqui. Olha quantas estrelas sensacionais nós temos. Eu vou utilizar essa estrela bem bonita aqui, tá vendo? Quando eu clico, vai automaticamente para a tela. Então eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho. Trazer bem no meio do meu objeto principal. Olha como ficou legal esse escudo, hein? Agora eu vou fazer o seguinte. Para dar um charme bem legal no nosso escudo, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa estrela. Deixar ela um pouco menor. Vou fazer o que? Posicionar essa estrela aqui, ó. Olha como vai ficar legal. Deu um charme bem interessante no nosso logo. Ctrl C, Ctrl V. E levo para o outro lado também. É muito fácil de mexer os objetos que ele vai marcando e travando. Fica bem interessante. Tá vendo como é fácil fazer um logo? Ainda poderia clicar aqui na barra de pesquisa, entrar em Abstract, por exemplo. E olha quantas possibilidades a gente tem aqui, ó, para compor o projeto. Eu vou de forma bem simples pegar esse primeiro aqui, ó. Um desenho bem simples aqui. Poderia colocar em algum local aqui, ó, do meu logo. Vendo? Bem simplesinho aí, ó. Pode fazer parte. O interessante é que o site oferece muitas possibilidades para você criar algo único. Algo que não vai ter igual em qualquer lugar. E é isso que a gente quer quando desenvolve um logo. Vamos imaginar que o nosso logo está pronto. Esse é o escudo do nosso time. Agora eu preciso imprimir para colocar em camiseta, para colocar no meu site, para aproveitar esse projeto. Como eu faço? Você vem aqui nesse cantinho aqui, ó. Tem um disquete, tá vendo? Quando eu pressiono o disquete, tem algo interessante. O site vai te oferecer o plano deles para você baixar em alta resolução, que deve ser mais legal ainda. Mas, se você quiser em baixa resolução, e fica muito bom em baixa resolução, basta vir aqui na parte de baixo, download low resolution file. Olha que simples. Agora eu venho aqui, olha o que vai acontecer. Automaticamente, rapidamente, eu baixei o meu logo de forma muito simples. Então ele já foi lá para a minha área de downloads. Para testar o meu logo, eu vou abrir aqui o PowerPoint, que é outro programa que eu sou apaixonado. Vou abrir um projeto em branco e vou buscar o meu logo. Será que dá certo? Eu venho aqui, inserir, deste dispositivo, vou buscar algo do meu computador. Eu venho aqui direto para onde? Downloads. Quando eu entre em downloads, olha o que eu tenho aqui disponível. O logo que nós acabamos de criar, totalmente livre e em PNG. Eu posso utilizar aqui, olha, essa imagem do jeito que eu quiser. Posso aumentar, diminuir, colocar no meu site, várias possibilidades. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho